Fala pessoal, tô aqui no site oficial aqui do Power Owner. O que que é o Power Owner? Power Owner é o melzinho do amor, o famoso melzinho da revoada aí, bastante conhecido, bastante procurado. Quero estar falando aqui, estou navegando aqui no site oficial, quero estar mostrando tudo aqui sobre esse melzinho aqui pra vocês, se vale a pena ou não, qual que é a diferença dele entre outros aí no mercado. Quero estar deixando aqui pra vocês, que eu vou estar deixando esse site aqui oficial do Power Owner aqui na descrição desse vídeo aqui, para que vocês possam estar adquirindo ele original, porque tem bastante pessoas falsificando o melzinho do amor, aí que entra o perigo, porque o melzinho do amor falsificado ou qualquer outro aí, você acaba tendo componentes aí, ingredientes neles que te faz mal, que prejudica a sua saúde, sabendo que esse aqui, ele não tem efeito colateral nenhum, ele age de maneira natural, ele te traz sim bastante benefício, como vocês podem estar vendo aqui, você vai ter ereções mais firmes na hora do prazer, controle total da sua ereção, prazer garantido com sua parceira, um aumento do desejo e desempenho sexual, entre outros benefícios que você vai estar tendo, utilizando o melzinho do amor, esse aqui do Power Owner. Quero estar falando aqui pra vocês, então, sobre esse melzinho aqui, já que é bastante procurado, os outros têm ingredientes, como o azulzinho, entre coisas que vai prejudicar sua saúde. Do suplemento alimentar líquido em base de mel em pó, taurina, cafeína, ômega 3, gengibre, canela, beterraba, guaraná e melancia, ativos que promovem energia, disposição e melhora o desempenho sexual, tanto feminino quanto masculino. Então, esse suplemento aqui, esse melzinho aqui, ele é aprovado pela Anvisa, vou estar mostrando aqui pra vocês que ele é aprovado pela Anvisa, vocês têm que sempre se alertar em relação a isso aqui, pra vocês, todos os produtos aí, cápsulas, emagrecimento, qualquer tipo de produto que você estiver procurando na internet, tem que ser aprovado pela Anvisa, pra que possa estar sendo comercializado, quero estar mostrando mais aqui sobre o melzinho, o melzinho foi proibido, aqui fica uma pergunta que até a mídia trabalhou em cima disso, então quero estar falando, foi proibido o melzinho falsificado, por isso recomendamos o melzinho aqui por esse site aqui, aqui ele já deixa um alerta muito interessante que não pode ser comprado pelo Mercado Livre, OLX, entre outros lugares. Esse site aqui, ele é 100% seguro, vou estar deixando ele aqui abaixo, aqui pra vocês, pra que vocês possam estar navegando nele aqui com segurança. Então, era mais isso que eu queria estar falando aqui pra vocês, referente ao melzinho do amor, vale a pena sim, esse aqui tá disparado as vendas dele, não é à toa que estão falsificando, que ele está sendo muito procurado, porém você só encontra ele no site oficial, que esse site que eu estou navegando aqui, estarei deixando aqui na descrição pra você.